Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Não vim trazer a paz, mas sim a espada O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer a paz, mas sim a espada De fato, vim separar o filho de seu pai A filha de sua mãe, a nora de sua sogra E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Quem não toma a sua cruz e não me segue Não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe, a mim recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo por ser justo Receberá a recompensa de justo Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca A um destes pequeninos Por ser meu discípulo Em verdade vos digo Não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos doze discípulos Partiu daí a fim de ensinar E pregar nas cidades deles Palavra da Salvação Já há vários dias estamos neste discurso missionário No capítulo 10 do Evangelista Mateus Hoje temos ainda mais um trecho desse discurso E a sua conclusão no capítulo 11, versículo 1 Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos doze discípulos Partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles Chamo a atenção de uma frase Que Jesus utiliza por três vezes neste texto Não é digno de mim Não é digno de Jesus aquele que ama seu pai ou sua mãe Mais do que ele Não é digno de Jesus aquele que ama seu filho ou sua filha Mais do que ele E não é digno de Jesus aquele que não tomar a cruz E não o seguir Vamos compreender o que Jesus quer dizer quando diz Não é digno de mim Vimos em todo este discurso missionário Que não é nada fácil ser um missionário discípulo de Jesus Tem suas dificuldades e implicações Mas não se assuste Jesus não está pedindo para você rejeitar seu pai ou sua mãe Seu filho ou sua filha Jesus pede para que façamos a ruptura Com aquele ideal de sociedade que nos afasta de Deus Consumismo, acúmulo, egoísmo Portanto, se você se preocupa somente com sua família Sem voltar seus olhos para os necessitados do mundo Para os pobres Daí sim, se preocupe Para este tipo de pessoas Jesus dirá Você não é digno de mim Porque o amor que você expressa para seus familiares Faz com que você também não se esqueça De voltar a sua preocupação com os pobres deste mundo O egoísmo que é o mal A solidariedade liberta-nos do egoísmo Senhor Jesus Tu que te fizeste pobre Faz que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres E que possamos reconhecerte neles Em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor Suscita em nossa família vicentina A unidade, a simplicidade, a humildade E a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo Dá-nos a força para que Fieis à prática dessas virtudes Possamos contemplar-te E servir-te na pessoa dos pobres E um dia Unirmo-nos a ti e a eles No teu reino Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Deus, nosso Pai Conceda a cada um de nós a sua bênção Pai, Filho, Espírito Santo Amém Que Jesus e Maria vos acompanhem Tenham todos um ótimo dia Amém